Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje é um vídeo de máscara de proteção Eu tenho visto vários modelinhos que vocês me mandam no inbox Que eu tô achando a coisa mais fofa Que é uma máscara com laço Olha que bonitinha que ficou essa máscara Eu fiz ela no preto pro laço realmente ser a estrela da máscara Só que eu tenho visto no modelo bico de parto E quem me acompanha aqui há um bom tempo Sabe que eu não sou muito fã da máscara bico de parto Então resolvi trazer a proposta da máscara de laço Só que no modelo andorinha Que lógico, é a sensação aqui do canal, né? A andorinha e a 3D são as duas máscaras assim que ganham absurdamente Eu vou colocar ela no rosto pra vocês verem como ela ficou E ela realmente ficou muito bonita, muito elegante E é a máscara andorinha, né gente? Aquela máscara que veste anatomicamente perfeita no rosto Aquela veda que é uma belezinha E olha que bonitinho que ficou esse detalhe de laço Fala a verdade, ficou bonito, não ficou? De pertinho pra vocês Olha que detalhe legal que ficou na máscara E se eu disser pra vocês que é muito Mas muito fácil fazer, minha amiga Muito fácil Eu mostrei pra vocês passo a passo direitinho Mas se você chegou agora no canal Prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos Você está no canal do Família Di Aqui sou eu, Paulo As Crianças E todo mundo gravando muito tutorial Pra você reproduzir aí na tua casa Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se Pra fazer parte dessa grande família E não esquece de deixar, olha, uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos O YouTube entende que você gostou E sugere nossos vídeos pra novas pessoas A gente consegue chegar à casa de novas famílias E ajudar naquela graninha Que tá faltando pra tanta gente, não é verdade? Pois bem, todos os moldes dessa máscara Você encontra no primeiro link Aqui no box de descrição É o linkzinho O primeiro link que tiver Você clica nele E você vai direto pra uma página do Google Drive Pra você baixar gratuitamente o seu molde Ele vai no tamanho PMG Se eu não me engano tem o GG Tem o GG também Então é PMG e GG pra vocês, tá? Da criança até o mais adulto Olha, tem uma pessoa que precisa da máscara maior Você vai encontrar a modelagem dela aqui E o quadradinho aqui É o mesmo tamanho pra todos, tá? Eu mostrei pra vocês no passo a passo Qual foi o tamanho que eu cortei E como que fez a montagem dessa máscara, tá bom? Vai tá tudo explicadinho no molde Tudo bonitinho do jeito que vocês gostam Vou pedir pra vocês nos seguirem aqui pelo Instagram Tá rolando sorteio E encerra agora Dia 22 de dezembro Encerra o sorteio Com Avemor Tecidos 104 Tecidos E Max Love Essas empresas parceiras aqui do canal Que prepararam Não um, não dois Mas três presentes pra esse final de ano E dia 22 agora eu sorteio Muita coisa Tem tecido Tem maquiagem E tem mais o Kit Mimo Que vai aqui de casa Que é surpresa E eu tô doida pra mandar pra vocês, tá bom? O frete É por nossa conta Realmente é um presente Que nós estamos dando pra vocês Então não esquece Procura aqui, olha A foto oficial no nosso Instagram Leia as regrinhas direitinho Na legenda E participa do sorteio Que eu tô doida pra mandar esse presente Aí pra tua casa Viu algum outro modelo de máscara Que eu ainda não fiz aqui Que eu acho um pouquinho difícil Mas alguns modelinhos ainda Que você visualizou E eu ainda não fiz Me manda no inbox lá do Instagram também Que eu aproveito Pega as ideias de vocês E trago aqui Combinado? Mas chega Eu não quero ficar aprendendo muito aqui Não quero ficar falando muito Bora então pro tutorial Ah, só um lembrete Que eu utilizei aqui Foi o tricoline Usei duas camadas de tricoline aqui E esse daqui Se eu não me engano Eu acho que o nome desse tecido aqui É Sirê Não tenho muito certeza Eu acho que é Sirê o nome dele Depois vocês me deixam no comentário Se é esse o nominho dele mesmo Então bora pra máquina Mostrar que passo a passo Tá bem rapidinho Então vamos lá Eu tô aqui com o meu tecido Dobrado ao meio, tá? Que eu vou precisar De duas peças Vou posicionar O meu molde aqui A sequência é só a gente cortar o molde Ok, vamos ficar então com duas peças O que que eu vou fazer agora? Eu cortei um retângulo medindo 11 por 10 Vou pegar uma das minhas peças E o que que eu vou fazer? E cortei outro pedaço medindo 3 por 5 Esse aqui é o que vai fazer Ou a parte de dentro do laço O que nós vamos fazer? Dobrar ao meio essa pecinha aqui E passar uma costura aqui na ponta E esse daqui é a mesma coisa Frente do tecido com frente do tecido E vamos passar uma costura aqui Bora lá? Ok Costurado eu já desvirei esse E vou desvirar esse daqui também Acho que tá isso Minha iluminação tá meio escura, né? E aí é só a gente desvirar esse também Não tem problema, tá gente? Qualquer linha que você usar E também qualquer tecido você pode escolher Eu escolhi um tecido brilhoso aqui Esse aqui se eu não me engano Acho que é cirrer Se eu não me engano, tá? Eu não lembro muito bem Eu acho que é cirrer o nome desse tecido Desvirou Olha só Nós vamos posicionar a costura Na parte de trás Bem no meio Tá vendo? Esse aqui a gente reserva E nós vamos fixar ele Aqui na lateral, olha Retinho assim Prende com o alfinete E embaixo Nós vamos pra máquina Passar uma costura aqui Pra segurar ele E uma costura aqui Pra segurar ele Tá bom? Bora lá Bom, feito isso Agora nós vamos fechar as pregas Nós temos que ver Que essa daqui então Vai ser a frente da nossa máscara Então nós temos que fechar as pregas Virada pelo lado Que nós queremos que seja o avesso Então eu vou pegar essa preguinha aqui Vou juntar ela aqui E vou fechar ela aqui Vou pegar essa prega aqui Vou juntar essas pontinhas aqui, olha E vou passar uma costura aqui Fechando a parte de baixo Deixando essa ponta aqui Depois a gente corta o excesso E vou fazer a mesma coisa do outro lado Juntar as duas partes de baixo aqui E passar uma costura nessa parte de baixo Então vai ser Fechar essa prega Essa daqui E essa daqui Vou fazer a mesma coisa No meu tecido de forro Tá bom? Então vamos pra máquina agora Fechar todas essas preguinhas aqui Feito isso nós podemos cortar o excesso De tecido de tecido que ficou pro lado de fora Aqui Tô a vir e cortar Pode ficar também O que nós vamos fazer agora? Esse daqui é o lado direito Eu vou pegar o avesso Vou virar ele do lado direito E vou encaixar direito com direito Alinhar as costuras do nariz aqui E colocar um alfinetezinho segurando aqui Vou alinhar aqui a parte da curva do nariz E vou pôr um alfinete segurando Vou fazer a mesma coisa do outro lado Na parte de baixo Eu vou encaixar direitinho Um dentro do outro Vou pôr um alfinete aqui no centro Deixa eu abrir um pouquinho Que tá muito próximo Mas então vocês não enxergam direito Quando chegar aqui na ponta Eu viro um centímetro pro lado de dentro E prendo Do outro lado eu faço a mesma coisa Eu viro um centímetro pro lado de dentro E prendo Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque quando eu desvirar Ele já vai ficar com essa peradinha virada pra dentro E agora nós vamos passar uma costura Em toda essa parte de baixo Toda parte de baixo aqui ó Deixa eu estourar o branco pra vocês enxergarem bem Toda parte de baixo aqui a gente vai passar uma costura E na parte de cima a gente vai passar uma costura Em toda essa parte de cima Passando pelo nariz e vindo até a outra ponta Essas laterais aqui eu não costuro Tá bom? Vamos passar essa costura então Passada essa costura o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora picotes em todas as partes arredondadas da máscara Pra quando a gente desvirar Ela não repuxar a costura Então eu venho com a tesoura de picote E corto toda a parte arredondada Se você não tiver a tesoura de picote Você pode fazer isso com a tesoura normal É só dar alguns piques em toda a parte arredondada da sua máscara Cuidado pra não cortar a sua costura né Depois de fazer isso É só nós desvirarmos a nossa máscara Se quando você desvirar A sua faixa ficar do lado errado Ficar com a costura pra cima Não precisa ficar desesperada É só você jogar a faixa pro outro lado Que daí ela fica certinha Tá bom? Agora que eu desvirei a máscara Eu vou ajeitar bem ajeitadinha aqui as costuras E eu vou levar ela pra passar ferro Pra ela ficar bem assentadinha Tá bom? Então eu vou lá passar E eu já volto Já estou com ela aqui passadinha E alinhadinha Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Eu cortei dois pedaços De dezesseis centímetros O elástico redondo O roliço Tá? É aquele cirúrgico Que tem um Estica bastante Tá bom? Vou posicionar Uma pontinha aqui na parte de baixo E a outra pontinha na parte de cima Vou fazer a mesma coisa do outro lado E vou passar uma costura Em todo o contorno da nossa máscara Dando um acabamento nessas laterais A finalização do laço É a última coisa que nós vamos fazer Então eu vou posicionar também O meu elástico aqui desse lado Vou levar pra máquina E vou passar uma costura Em todo o entorno da nossa máscara Bora lá então Lembrando sempre de dar um retrocesso Quando você passar em cima do elástico Pra que ele fique bem preso Bom Finalizado a gente vai terminar agora o laço O que nós vamos fazer? Nós vamos passar Aquele tubinho que a gente fez por baixo E juntar ele aqui E dar um pontinho Depois é só a gente girar ele Pra parte de trás, tá? Então junta ele aqui, olha Ajeita ele direitinho Vê como que você quer E aí é um pontinho manual Que você vai dar Se você quiser passar na máquina também Dá pra passar, tá? Você escolhe Eu prefiro fazer ele manual mesmo Arrematou Corta o excesso Gira essa parte pra parte de baixo E olha só Deixa eu diminuir a luz agora Que a parte dourada Fica mais bonita Nós já temos O laço Da nossa máscara Olha que detalhe bonito Que ficou na máscara E é isso gente A máscara tá pronta Olha como ela fica Bonita no rosto Esse detalhe dela Realmente deu um detalhe Incrível nela A máscara, Andorinha É aquela máscara Que o óculos pousa Sobre a máscara E quando o óculos pousa Sobre a máscara O que que acontece? Ah! O óculos não embaça Então é um dos meus modelos Preferidos Pra utilizar com o óculos Tá bom? Super indico Veste super bem Veda muito bem aqui O queixo nas laterais Ele é muito anatômico E se você quiser usar ele Com o protetorzinho Também dá Olha eu vou colocar ela Com o protetor Pra vocês verem Ó Pra quem fica O dia inteiro De máscara Você consegue utilizar Ela também Com o protetor Tá vendo? A sua respiração A sua boca Fica livre Totalmente livre Só utilizando O protetorzinho Tá bom? Não conhece o protetor ainda? Meu amor O que você tá perdendo? Olha eu me roscando Toda aqui Não conhece esse protetor ainda? Eu te mostro Já tem um vídeo Aqui no canal Onde eu mostro Protetores de máscara Esse suporte de máscara Que auxilia Na hora de você Utilizar a máscara Se você precisa ficar Com a máscara o dia inteiro Procura aqui É o vídeo anterior A esse Você tem O vídeo falando Desses protetores Combinado? Vai tá aparecendo Também no cardzinho Aqui em cima Pra você Então é isso Não esquece de nos seguir Aqui pelo Instagram Tá? Conversa com a gente por lá Eu adoro ver o comentário De vocês Nos segue aqui Se inscreve Quer dizer Se inscreve Aqui no canal Deixa aquela curtida Que você esqueceu De dar lá no começo Que eu seja Baixa aqui Se inscreve E curte o nosso vídeo Sugere esse vídeo Pra quem você quer Que faça uma máscara E dê pra você De presente Também pode ser Compartilha com essa pessoa Vou deixando O meu Beijo enorme Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau